Os inscritos e eu já inicio. Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esse evento, sobretudo com um tema tão contemporâneo diante da nossa conjuntura social, epidemiológica que se instalou com a pandemia. Advocacia e gestão de crises. E como palestrante hoje, nós temos um professor muito querido no Brasil e bastante renomado, que vocês com certeza já conhecem e gostam muito, assim como eu gosto e já conheço toda a sua caminhada na docência. Esse evento é um evento organizado pela Comissão de Direito do Consumidor, presidido pela doutora Renata Avalen, juntamente com todos os membros. Então, fica aqui os meus agradecimentos especiais à comissão por ter viabilizado esse evento trazendo esse professor tão querido e tão renomado. Eu estendo os meus cumprimentos à doutora Renata. Seja muito bem-vinda, parabenizo você na sua pessoa, eu parabenizo, estendo os meus cumprimentos a todos os membros, que eu sei que esse trabalho é um trabalho em equipe. Então, quando nós estamos em equipe, tudo é possível se concretizar. A união faz a força, né? Sejam bem-vindos, aproveitem ao máximo, extraiam desse brilhante professor que eu sou fã, né? Já saio, eu já até saio um pouquinho desse formalismo de apresentação e deixo aqui os meus cumprimentos de uma forma muito afetuosa pela admiração que eu nutro pelo nosso palestrante. Nosso palestrante, doutor Marco Antônio Araújo Júnior, advogado da Mar Advogados Associados, professor e mestre em direitos difusos e coletivos, especialista em direitos do consumidor na era digital, especialista em direitos das novas tecnologias pela Universidade Computense de Madrid, diretor de marketing da Brasil.com, autor e coordenador de várias obras de direito consumidor pelas editoras RT e Saraiva. Seja muito bem-vindo, querido professor que eu tanto admiro, doutor Marco Antônio. Passo agora as palavras para a doutora Renata Balem para que ela faça suas considerações e dê continuidade aos trabalhos. Boa noite a todos, fiquem com Deus e muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Rafaela, pelas palavras, você sempre muito gentil. Eu vou fazer um enrolation aqui, porque as pessoas estão chegando agora, nós temos só três minutos de transmissão, e para que nós, ninguém perca, nem deixe de sorver o que o Marco vai nos ensinar hoje, porque sempre é um aprendizado, é um prazer enorme. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a ESA, na pessoa da doutora Rafaela, pela oportunidade de estar nos privilegiando com esses cursos todos, não só essa palestra do Marco, mas com tudo que a ESA tem nos proporcionado. Quero dar parabéns para os meus colegas, porque ontem foi o nosso dia, dia 11 de agosto, é uma profissão maravilhosa essa que nós escolhemos, é uma profissão próspera, é uma profissão que nos permite fazer muitas coisas, nós temos um mar de possibilidades, não é, Marco? Um mar de possibilidades, o direito nos permite isso, então eu quero parabenizar a todos os colegas pelo dia de ontem, pelo mês do advogado, quero lembrar de forma especial, porque todos os meus colegas da comissão sabem a dor que nós, eu e meus familiares, estamos vivendo com a situação de Beirute, agradeço a compreensão, porque eu, nessa semana, eu não pude dar atenção pelo que aconteceu, e quero lembrar-lhes que o primeiro curso de direito que se tem notícia na humanidade é da faculdade de Beirute, então Beirute é um centro de tecnologia, de filosofia, de tudo que é bom, se vocês tiverem a oportunidade um dia, fazerem uma viagem, vão gostar demais, então eu queria, se me permite, Marco, e se me permitem, colegas, eu queria dedicar essa sua palestra a Beirute, a Beirute que é uma fênix, como nós somos também, todos os dias quando levantamos, matamos um leão, quando voltamos para as nossas casas, ou com causas ganhas, ou com causas perdidas, nós nos obrigamos a levantar como se nada tivesse acontecido, como se perder a ação fosse uma coisa fácil, e não é, porque a gente que caminha aí na advocacia há muito tempo, a gente sabe, então hoje com vocês aqui, pela Comissão de Direito do Consumidor, o doutor Marco Antônio Araújo Júnior, eu tenho o prazer de caminhar com ele, é um colega excepcional, que eu já conheço há muitos anos, é sócio, é meu sócio no escritório aqui em São Paulo, é de quem eu sorvo e aprendo, olha, se eu tiver indisciplinada, a culpa é dele, mas se eu estou aprendendo, a culpa é dele também. Então, eu agradeço vocês, nós estamos aí com seis minutos de transmissão, a sala está começando a encher, e dou boas-vindas, agradeço a presença, espero que vocês fiquem conosco até o final, e Marco, a palavra é sua, meu querido, arrasa como sempre. Obrigado, Renata, quero te agradecer pelo convite, agradecer a ordem dos advogados do Brasil de Goiás, pela gentileza do convite, a Escola Superior da Advocacia da UAB de Goiás, também pelo cuidado, pela gentileza de nos fazer esse convite, então agradeço a doutora Renata Balen, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da UAB de Goiás, pelo segundo mandato já, agradeço a doutora Rafaela, que fez a minha apresentação inicial, de uma gentileza ímpar, acho que não mereço todos os elogios que ela fez, mas se ela fez, eu vou recebê-los de coração aberto aqui. Faço, fico muito feliz de ter feito, de alguma forma, parte do teu processo de formação, e de você ter, pelo menos em mim, alguma referência nesse, ter vencido essa barreira do exame de ordem. Quero agradecer também a todos que estão aqui nesse evento, que é muito mais do que uma palestra, uma conversa, quase que uma reunião, onde a gente vai poder tratar de um assunto que é tão novo para o direito, tão pouco explorado, e aí, obviamente, parabenizar mais uma vez a Renata por ter escolhido esse assunto, porque são poucas as seccionais que eu tenho visto falar de gerenciamento de crise. Aliás, esse gerenciamento de crise vem de gestão, e o advogado está muito pouco acostumado a fazer gestão. Nós nos formamos num curso de graduação em direito, que tem cinco anos no mínimo, e aí, durante esses cinco anos, nós temos contato com pelo menos 20 disciplinas diferentes, de sociologia, economia, ciência política, a todas as disciplinas do direito, até as mais modernas, talvez até em alguns cursos de direito digital, direito agrário, e daí por diante. Mas nós não conseguimos passar na graduação, nas nossas graduações, de uma maneira geral, nós não conseguimos passar pelas disciplinas de gestão. A gente não tem gestão financeira, a gente não estuda gestão de pessoas, a gente não estuda gestão de risco, nós não estudamos gestão de processos, nós não temos conhecimento de gestão de crise. E o advogado, quando começa a exercer a advocacia, no seu primeiro ano de advocacia, então, logo que consegue a sua aprovação no exame da UAB, consegue a sua inscrição nos quadros da UAB, o advogado que achava que o maior desafio dele seria o exame de ordem, ele se surpreende com o desafio da profissão. A profissão é uma surpresa diária. A cada dia, nós temos um grande desafio na advocacia. Os advogados e advogadas são verdadeiros guerreiros. Hoje, para advogar, você tem que ter uma disposição muito grande, uma preparação técnica muito grande, uma inteligência emocional fundamental, e ainda encara um mercado absolutamente tumultuado, uma concorrência, por vezes, desleal, sem ética. Então, quem exerce a advocacia exerce uma profissão de altíssimo impacto social, mas com uma dificuldade muito grande de obter êxito. A Renata disse certo. Eu acho que a advocacia é uma atividade muito exitosa e é uma atividade capaz de te dar reconhecimentos financeiros muito grandes, mas você precisa aprender a caminhar pelo caminho correto. Então, esse caminhar pelo caminho correto, na minha ótica, passa por estudar algumas disciplinas, desenvolver algumas habilidades que nós não desenvolvemos na graduação. Então, a minha primeira, a grande provocação dessa conversa que nós temos hoje com a AB de Goiás, é que se você acha que tudo que você tinha que aprender na graduação, você já aprendeu, você está absolutamente enganado. O que você mais vai aprender é fora da graduação. E o que você aprendeu na graduação serviu para a sua época de graduação. E agora, o que você vai aprender fora vai servir para a sua época prática, para a sua atividade no dia a dia. E aí, desenvolver habilidades complementares é fundamental. Se você, na condição de advogado, não desenvolve habilidades complementares, sobretudo de competência emocional, você tem chances grandes de não conseguir se dar bem na advocacia e mudar de área praguejando a advocacia, dizendo que a advocacia não serviu como sua carreira. Fundamental que você comece já a olhar para alguns pontos que eu considero importantes para que você possa fazer uma advocacia 4.0 caminhando para a advocacia 5.0. É desenvolver habilidade de gestão. Gestão financeira serve para a sua vida, serve para o seu escritório. Gestão financeira é entender qual a sua capacidade financeira, o quanto você gasta, o quanto você precisa ganhar, o quanto você está ganhando, como você vai aprender a cobrar honorários advocatícios, como que os honorários vão ser cobrados de maneira que não fique muito barato e nem fique muito barato a ponto de responder perante o Tribunal de Ética, nem muito caro a ponto do cliente não contratar você para contratar outro colega. Como que você vai estabelecer a cobrança de honorários para que fique justo, não no momento que você recebe, mas cinco, seis anos depois que o processo está em andamento e você já recebeu os valores. Para que você não tenha a sensação de que cobrou mal e cobrou errado. Então, a primeira gestão é a gestão financeira. Se você não tem essa habilidade, desenvolva. Procura cursos. A gente estava falando antes de abrir a sala que esse período de pandemia nos provocou acesso a conteúdos importantíssimos, conteúdos, inclusive, gratuitos. se você for procurar em grandes universidades do Brasil e do mundo, você vai encontrar conteúdos gratuitos que falam de gestão financeira. A segunda gestão que eu acho fundamental é você entender gestão de processos. Gestão de processos é como você começa uma coisa, como você começa e termina um projeto. Gestão de processos ou de projetos, você vai dizer quais são as etapas que você tem para desenvolver um projeto. e cumprir efetivamente essas etapas. As pessoas costumam começar as coisas sem se organizar, resolvem aquilo que estão enxergando, não conseguem enxergar aquilo que é mais importante e quando ocorre um insucesso, elas não sabem nem por que erraram, nem por que perderam, não sabem nem onde erraram, porque elas não conseguem estabelecer um planejamento claro daquilo que elas vão fazer. Elas não conseguem saber qual o passo a passo. Muitos de nós não sabem onde é que nós queremos chegar daqui um ano, daqui cinco anos e daqui vinte anos. É um exercício simples. Me diga onde você quer estar daqui vinte anos. Então, qual o seu sonho? Qual o seu propósito de vida daqui vinte anos? Fala, Marco Antônio, eu não sei daqui um ano. Pois bem, você precisa saber daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos, daqui vinte anos. se você não souber o passo a passo, você não consegue saber. Ah, mas eu quero ser uma pessoa de sucesso. Mas isso não quer dizer nada. Uma pessoa de sucesso? Qual o motivo de sucesso? Você pode ter vários motivos que te levam a sucesso. Alguém aqui discutiria que a Suzane von Ritchoff não é uma mulher de sucesso? Um sucesso ruim, mas é de sucesso. Todo mundo conhece. Virou capa de revista. Todo mundo sabe. Se a gente falar o nome, todo mundo sabe quem é. É de sucesso. se a sua meta for ser uma pessoa de sucesso, você poderia se contentar com o sucesso que ela teve. Você precisa identificar quais são as suas metas individuais e aí, a partir das suas metas individuais, quais são as suas metas profissionais para você traçar, então, o seu plano de um, cinco, dez e vinte anos, de hoje até esses vinte anos. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é interessante. Quem não sabe onde é o destino, qualquer lugar que chegar está bom. Qualquer lugar que chegar, chegou. As pessoas que conseguem crescer, as pessoas que são pessoas de sucesso profissional, as pessoas de destaque profissional, elas sabiam desde o começo onde é que elas queriam chegar. Eu vou dizer, com um nível de detalhe altíssimo. Elas sabiam onde... Eu quero ter um escritório, mas que escritório? Escritório em que área? O seu escritório vai ser onde? Vai ser em Goiás? Vai ser em Goiânia, seu escritório, ou vai ser no interior? Ou vai ser em Goiás, mais em Brasília, se é que é um escritório no Distrito Federal também? Ou que é um escritório também em São Paulo? Ou que é um escritório fora? Quer dizer, se você não planeja, se você não enxerga isso, você nunca vai conseguir perseguir as suas metas. Isso é uma deficiência nossa, para os advogados, de uma maneira geral, porque a gente não costuma organizar as nossas metas e não costuma estabelecer gestão de processos. E aí vem uma gestão nova, que é tema da nossa conversa de hoje, que é a gestão de crise. Nós estamos num momento pandêmico, nós estamos num momento de crise. As crises acontecem nem sempre, quase nunca, na verdade. Elas anunciam que vão acontecer. Há crises que são anunciadas, mas há crises que não são anunciadas. Renata começou a palestra de hoje falando sobre o Líbano. O Líbano passava por uma crise seríssima, uma crise política seríssima, financeira seríssima. uma crise que distanciou as pessoas que tinham dinheiro das que não tinham dinheiro. Ficou dois polos, efetivamente. Já era uma crise seríssima. Essa crise já era uma crise que estava acontecendo, que as pessoas conseguiam enxergar. Mas o que aconteceu no Líbano na semana passada foi absolutamente surpreendente. Por mais que alguém pudesse imaginar que pudesse ocorrer uma explosão no Porto, ninguém imaginaria que seria naquelas proporções e que atingiria tantas pessoas. Então as crises quase sempre nos surpreendem. E é o fator surpresa da crise que dá para o advogado uma oportunidade de trabalho impressionante. Porque se todos são surpreendidos, as pessoas se igualam no mesmo patamar. Então hoje, todas as pessoas que estavam no entorno da explosão no Líbano são pessoas que estão no mesmo patamar, das mais ricas às mais pobres. A crise que se instalou no mundo com relação à pandemia colocou todo mundo no mesmo patamar. Nós todos somos vítimas de uma pandemia hoje. Não tem quem diga eu estou ileso, eu vou sair na rua porque eu estou ileso ao vírus. Não, todo mundo está sujeito ao vírus. E até quem já teve, até quem já teve se discute a possibilidade de ter de novo. Então não tem quem está ileso, imune ao vírus. Logo, esse vírus, essa situação de pandemia equipara todas as pessoas e a crise é muito parecida para todas elas. Tem gente que vai conseguir sair da crise mais rápido, tem gente que vai demorar mais tempo para sair, tem gente que tinha planejamento e tinha gordura, tinha dinheiro guardado, que vai conseguir tocar a sua atividade, tem gente que não tinha planejamento, não tinha recursos guardados, não tinha massa para queimar e aí já está numa situação financeira muito complicada, muito difícil. Mas essas pessoas todas vão precisar de um auxílio, cada uma no seu patamar, cada uma na sua linha. Então, fazer gestão de crise é enxergar a oportunidade e atacar diretamente onde tem espaço para a advocacia trabalhar. E quando é que uma crise se instala? A crise se instala quando não há controle sobre o fato ocorrido e quando, de alguma forma, ela vai representar um problema a reputação, a credibilidade ou a imagem de uma pessoa ou de uma empresa. Então, consideramos crise quando um fato alheio à vontade das partes se instala e pode, de alguma forma, representar uma falta de credibilidade, uma falta de reputação ou ferir a imagem de uma pessoa física, natural ou de uma pessoa jurídica. Isso a gente considera, portanto, crise. E é nesse momento, exatamente nesse momento que o advogado tem que entrar e tem que propor aquela pessoa que está passando pela crise, aquela empresa, aquela organização, aquele grupo político, aquela pessoa natural, tem que propor o plano de gerenciamento de crise. Tem que propor a gestão da crise. E gerenciar a crise significa exatamente entender de gestão. Ou seja, significa liderar um processo dentro de uma empresa, dentro do seu escritório, dentro de um órgão público, liderar um processo onde você vai identificar quais são os pontos fortes que a sua empresa tem, que o seu cliente tem, quais são os pontos fracos que o seu cliente tem, o que é oportunidade e o que é risco. Na administração, isso tem um nome, chama matriz SWOT. SWOT. S-W-A-T. Matriz SWOT. Cada uma dessas letrinhas significa ponto forte, ponto fraco, em inglês, oportunidades e riscos. Quando você traça uma matriz SWOT do seu cliente, você vai conseguir estabelecer qual efetivamente é o risco que ele está correndo naquela crise. E aí, a partir de uma identificação de um problema na reputação, na credibilidade, na imagem, você vai identificar o que provocou a crise. O que efetivamente provocou a crise? Porque tem empresas que estão vivendo na pandemia e que não estão em crise. ao contrário. Empresas que estão vivendo na pandemia estão faturando normalmente. Tem as empresas de oportunidade, por exemplo, farmácias, 30% a mais. Alguns restaurantes, sobretudo os de delivery, 25% a mais. Então, tem algumas atividades, supermercado, 28% a mais nos últimos levantamentos. Porque venderam muito nesse período. Então, algumas empresas não estão passando necessariamente por crise. Mas tem outras empresas que não conseguiram identificar o seu ponto fraco que estão passando por crise. Como é possível um restaurante passar por crise e outro restaurante no mesmo ramo não passar por crise? Falta absoluta de visão estratégica. Aquele que pensou para frente, enxergou que podia acontecer alguma coisa, estabeleceu já um plano de delivery antes de começar a crise, conseguiu trabalhar, conseguiu entregar. Aquele que achou que ia continuar tudo do mesmo jeito, que não acreditava no sistema de delivery, que achava que ia dividir dinheiro com alguém ou que ia ter que dar dinheiro para o motoboy se tivesse um sistema de delivery, parou, teve que fechar. Então, a falta de visão estratégica é que leva um estabelecimento à crise ou não. A crise, basicamente, ela está pautada ou num equívoco de decisão, um equívoco estratégico, tomou a decisão errada e entrou numa crise, ou numa tragédia, como é o caso de uma pandemia, ou em decisões inacertadas. Ou seja, tomou a decisão, ela foi tomada de forma errada e não foi corrigida a tempo. Errar, o problema não é errar, o problema é errar e manter-se do erro. O problema é a manutenção do erro. E aí está o grande desafio. Então, considerando que a gente já sabe o que é uma crise, o que ela pode afetar e quais são os pontos impactantes, o plano é desenhar uma matriz SWOT para identificar qual a saída para a crise. Se você trabalha numa empresa ou para uma empresa, o comitê de crise é um comitê formado por pessoas de diversas profissões, um comitê multidisciplinar. Então, considere o comitê de crise aquele que vai envolver uma pessoa do jurídico, uma pessoa do financeiro, uma pessoa do marketing, uma pessoa do comercial, uma pessoa de cada área para que essa pessoa possa trazer quais são as dores daquele departamento, quais são as angústias que aquele departamento vai sofrer, quais as dores desse negócio. E você, na condição de advogado, procure liderar o comitê de crise. Procure ser o líder do comitê de crise, inclusive a ponto de se manifestar em nome da empresa. Procure assumir, inclusive, a condição de porta-voz do comitê de crise, porque você tem preparação para isso. Então, você se destaca dentro do grupo do comitê de crise, lidera o projeto de comitê de crise e ainda serve como porta-voz dele. Ouvindo todas as demais pessoas, recebendo todos os inputs, cada um da sua área e tomando a decisão adequada, a decisão correta que pode ser tomada. Uma crise pode ter impactos com relação à empresa, com relação aos acionistas, se uma empresa está na Bolsa, é a seríssima questão dos acionistas. A JBL, quando foi envolvida na questão da Lava Jato, teve problemas seríssimos na Bolsa. Os acionistas deixaram de investir, tiraram os investimentos. Porque quem que vai investir em uma empresa que está envolvida de alguma forma com crime, que está envolvida em uma investigação criminal, em uma investigação tributária, quem que vai investir, quem vai pôr dinheiro ali? Várias empresas que, vez ou outra, são pegas em contratações de escravos ou serviço análogo a escravo, com mão de obra barata, como foi o caso da Zara. A Zara responde até hoje, várias pessoas que gostavam da marca, que tinham lá, a empresa entra no processo de crise, porque o acionista recua, o acionista não vai colocar dinheiro em uma empresa que corre o risco de ter a sua imagem lançada. E também pode ser uma crise com relação aos seus gestores, aos gestores da empresa e aos funcionários. Então, eu trago agora, nessa nossa conversa, alguns pontos importantes que vocês devem considerar para tratar de gestão de crise. Nosso escritório aqui em São Paulo atua na área de direito do consumidor para fornecedores e também algumas ações para consumidores. É evidente que a gente não trabalha nas ações que trabalhamos para consumidores contra as empresas que advogamos, nós não advogamos para fornecedor, natural. Então, por exemplo, para banco, a gente não advoga para banco, a gente advoga sempre para o consumidor na situação de banco. a companhia telefônica, a gente não advoga para as companhias telefônicas, a gente advoga sempre para o consumidor em situações de companhia telefônica. Mas, por exemplo, para a escola, nós advogamos para as escolas, a gente advoga para fornecedores e advogamos para as escolas. Quando o plano de pandemia foi, quando o decreto pandêmico foi declarado, quando começou a situação de pandemia, um dos assuntos que mais se falou foi das mensalidades escolares. Renata deu entrevista em vários canais de TV, da mesma forma eu. A gente até tinha, tínhamos, não, temos ainda algumas divergências entre nós com relação a esse assunto e foi interessante, essas divergências foram boas porque elas fizeram com que nós sentássemos e estabelecêssemos, então, uma condição de neutralidade. Ou seja, vamos deixar o cliente escolher como que ele vai agir, mas vamos propor para ele a formação de comitê de crise. E para três escolas que trabalhamos, com três escolas, criamos comitê de crise, as escolas, sob nossa orientação, chamaram os consumidores, chamaram os pais, marcamos reuniões como essa que nós estamos fazendo agora, esclarecemos como estava a vida financeira da escola, identificamos o risco e falamos o seguinte, se todo mundo quiser desconto de 30%, a escola vai quebrar. Está aqui, os números são esses, apresentamos os números, a escola vai quebrar. E aí você que escolheu essa escola para o seu filho estudar, não vai ter mais essa escola. Então, vamos estabelecer uma dinâmica onde só quem vai precisar do desconto pede. Essa é uma coisa que a gente até duvidava antes, conversando eu e a Renata estrategicamente, será que as pessoas vão usar a boa-fé mesmo? E usaram, identificaram a boa-fé. A gente teve gente que falou o seguinte, eu não preciso do desconto. Casos em que o sujeito é funcionário público, falam o seguinte, olha, eu não sofri nenhuma redução no meu salário, eu estou recebendo tudo integralmente, está tudo tranquilo comigo, eu estou trabalhando em casa, não sofri nenhuma. Meu colega aqui do lado sofreu. Meu colega aqui do lado é dentista. O consultório dele ficou fechado. Então, eu não quero desconto. Eu abro mão de teu desconto e concedo desconto ao meu colega. Senhores, isso aconteceu na prática. Por que isso aconteceu na prática? Porque fomos sortudos de achar pessoas com boa-fé? Não. Porque nós usamos o primeiro elemento fundamental numa gestão de crise. Transparência. A gestão de crise deve começar com transparência absoluta. Se o seu cliente não estiver disposto a ser transparente, não assuma a gestão de crise. Não assuma. Só conduza uma gestão de crise se ela for absolutamente transparente. E ser absolutamente transparente é toda a verdade deve ser colocada. Toda a verdade deve ser dita. Se a gestão de crise impuser a omissão ou a mentira, não trabalhe com isso. Porque muito provavelmente essa verdade pode ser descoberta em algum instante você que vai ficar com a imagem arranhada. Então a gestão de crise precisa trabalhar com o primeiro elemento, a transparência. Transparência com relação aos dados, transparência com relação à estratégia, transparência com relação à decisão. Porque o consumidor, do outro lado da ponta, ele se identifica com a transparência. Nós todos somos consumidores. Todos aqui que estamos nessa sala de reunião, todas as 49 pessoas que estamos aqui somos consumidores. Não é nenhum de nós que não consumimos. Nesse instante todos nós estamos consumindo. Sinal de internet, energia elétrica, no mínimo duas coisas. Cada um de nós está consumindo no mínimo duas coisas agora. Então observe, na condição de consumidores nós sabemos qual o nosso nível de tolerância com o erro do fornecedor. Nós sabemos que o fornecedor pode errar e que a gente tolera o erro. E a gente sabe que se ele jogar limpo, que se ele falar a verdade, a gente libera, a gente tolera. Nossa tolerância é maior. Então a verdade nos cai bem como consumidor e ela deve nos cair melhor como advogada dos fornecedores. Ela tem que nos cair melhor como advogada dos fornecedores. Porque aí nós vamos criar o ponto principal de uma gestão de crise. Empatia. O ponto da gestão de crise que vai fazer com que ela dê certo ou não é empatia. O sucesso das nossas gestões de crise com as escolas onde atuamos foi criar empatia. É falar o seguinte, a gente entende o que vocês estão passando. A gente sabe que tem pai que não tem condições de ter três computadores em casa, um pra cada filho estudar. A gente sabe disso. A gente sabe dessa dificuldade. A gente sabe que você tava pagando uma internet básica porque você nem ficava em casa. Agora você tem que pagar uma internet mais cara. A gente sabe disso. Mas a gente quer que você também entenda a gente. Então você tá achando que a gente tá ganhando dinheiro, a escola tá ganhando mais dinheiro, tá aqui, ó. A escola não tá ganhando tanto dinheiro a mais assim. Tá aqui. Ela ganha um pouco aqui, mas perde aqui. Tem que ter um custo extra que não tinha. Então 30% pode ser um desconto bom pra um, 40% pra outro, 25% pra outro. Tem gente que não vai ter desconto. E é assim que você vai criando empatia e as pessoas vão se posicionando. Teve caso de gente que pediu desconto e falou, olha, eu preciso de 20%. E depois voltou e falou o seguinte, olha, eu fiz as contas com 15% eu tô ganho. Com 15% tá legal. Isso é empatia. Nós criamos uma conexão de verdade, de transparência que foi fundamental pra solução do conflito. O segundo ponto importante é que você precisa ser claro e objetivo. Sem blá, blá, blá. Sem juridiquês. Sem papo furado. Ninguém aguenta ficar ouvindo papo furado. Filosofia barata. Você tem que ser claro, dizer exatamente o que é importante e tem que ser objetivo. Olha, não conseguimos. Não vai ser possível. Só assuma o compromisso que você vai conseguir cumprir. Então, se você não tem certeza, eu falo, não tenho certeza se eu vou conseguir cumprir esse compromisso. Eu vou me reunir com o comitê de crise e volto pra dar resposta. Só assuma o compromisso que você vai conseguir cumprir. E convença a empresa. Convença o board da empresa. Convença os diretores, os acionistas de que é importante aquela solução. De que é importante aquela saída. Agora, eu atuei como assessor-chefe do PROCON em São Paulo em 2019. E uma das coisas que ficou na minha gestão foi o primeiro processo da Avianca. O primeiro processo da Avianca era um processo que estava lá na minha gestão, onde a Avianca já suspendeu algumas aeronaves, não conseguia fazer todos os voos. E o que a gente falava muito no comitê de crise da Avianca é sejam transparentes com o consumidor. Digam, não vou conseguir, não tenho avião para isso, não tenho condições de devolver a vista, posso devolver parcelado? Digam o que é possível fazer, que o consumidor vai entender que você tem boa fé, vai entender que você tem vontade de resolver o problema dele. Então, primeiro, transparência. Segundo, seja claro, seja objetivo. Terceiro ponto, seja ágil. A agilidade é fundamental para o sucesso do comitê de crise. Se você não for ágil, você não vai ter um comitê de crise efetivo. Não adianta começar um comitê de crise depois que os consumidores já entraram com a ação. Depois que eles já ajuizaram a ação, você já explodiu a ponte de comunicação, você já esgotou você já esgarçou a relação. Aí não adianta você trazer um comitê de crise. Então, a agilidade, a proatividade é o que mostra que o comitê de crise pode ser efetivo. Seja ágil, aja no primeiro momento. Antes do consumidor reclamar, já esteja disposto a resolver isso. Isso faz o comitê de crise ter sucesso, efetivamente. E aí tem que ter uma estratégia de comunicação. Um comitê de crise, uma pessoa fala em nome do comitê. Não é mais de um. É uma pessoa. Depois pode ter reunião, depois o grupo se reúne, depois as pessoas se matam entre si. Depois todo mundo pode se matar na sala de reunião no grupo de comitê de crise. Mas uma pessoa lida com outro polo da crise. É uma pessoa o contato com outro polo da crise. Meus caros, sequestro, tentativa de suicídio, situações com refém, tudo isso é crise na polícia, na segurança pública. Tudo isso. Sequestro, tentativa de suicídio, crime com refém, isso é considerado crise na segurança pública. Não sei se vocês já tiveram condições de acompanhar como que a polícia lida no momento de crise. Um único representante fala em nome da polícia. Um único. E o ponto mais forte que ele cria com o bandido, com o sequestrador, ou com aquele que está tentando se matar, é confiança. O bandido confia naquele policial. O bandido sabe que o que ele vai pedir vai ser atendido porque ele está olhando nos olhos daquele policial. Aquela pessoa que está tentando se matar de uma ponte, que está tentando se matar se jogando de um viaduto, sabe que vai conseguir aquilo que ela está pedindo porque o membro que estabeleceu a relação de confiança com ela é um único. Se duas ou três pessoas começarem a falar, esquece. Perdeu o comitê de crise, não criou o vínculo de confiança. A confiança tem que ser pessoal nesse primeiro momento. Depois ela se estabelece com outros membros, depois pode passar, pode trocar o bastão, mas no primeiro momento a confiança é pessoal, ela é personalíssima e tem que ser aquela pessoa que tem preparo emocional para lidar com uma situação como essa. Sobretudo na polícia eles são treinados para fazer situações como essa, são treinados para crises. E a gente vê que em muitos casos o êxito é grande, aliás, a situação de êxito é maior que a situação de resultados negativos. É que hoje em dia a internet só está mostrando os resultados negativos, mas a polícia geralmente tem êxitos em situações como essa. Consegue derrubar cativeiro, consegue convencer a pessoa a não se jogar, consegue convencer a pessoa a liberar refém. São situações onde aquela pessoa que está praticando o crime ou que está tentando se matar consegue estabelecer uma relação de confiança e detalhe, tudo aquilo que foi prometido foi cumprido. Se o policial prometeu para o bandido, eu não vou te expor, eu não vou te esculachar, você não vai apanhar da polícia, você vai ser preso e vai ter direito a um advogado, aquilo tem que ser cumprido. Porque aquilo é o código para os próximos, aquilo é a credibilidade para os próximos. Então, se você for liderar um comitê de crise, estabeleça uma estratégia clara de comunicação. Comunique no momento certo, comunique de forma objetiva, quem fala muito fala mal. no interior, onde eu morava em Atibaia, se falava que quem fala muito dá bom dia a cavalo. É quase isso, no sentido de dizer que fala mal, fala demais, não tem que falar tanto, tem que ser objetivo, de preferência, com pessoas acompanhando, com testemunhas. Então, se a comunicação é escrita, documente, publique. Se a comunicação é falada, tenha representantes, tenha pessoas próximas que possam servir como testemunha. estabeleça esse contato visual, se puder. Porque o contato visual pode até ser por um instrumento como esse daqui, mas o contato visual é que coloca as pessoas na mesma situação, é que coloca as pessoas em pé de igualdade. Na hora de negociar, na hora de liderar um comitê de crise, saiba que você tem que estar em pé de igualdade, com os dois polos da crise, o causador da crise e aquele que está sofrendo prejuízo, prejudicado pela crise. Você precisa estabelecer o polo de igualdade entre você e eles e entre eles também. Porque se o prejudicado da crise se sentir menor que o causador, nunca, nenhum resultado vai ser bom para o prejudicado. Porque ele vai sentir que sempre o causador está levando a melhor solução. Se o contrário acontecer também, o prejudicado vai querer muita coisa, muito além daquilo que ele tem direito. então estabeleça uma igualdade, busque os pontos de igualdade, estabeleça a igualdade entre as três partes, quem lidera o comitê e as partes envolvidas para que a sua negociação tenha um resultado, um resultado ágil e rápido. A gente passou por várias situações que envolvem crise, várias empresas que envolvem crise, se vocês acompanharem, se vocês se lembrarem, a gente tem a Arezzo que passou por uma situação de crise, a gente tem bancos, inúmeros bancos passam por situação de crise, então toda vez que você identifica uma situação de crise, vamos perceber como ela foi atacada, de que forma que ela foi... A Brastemp passou por uma situação de crise interessante, naquela época não era sócio da Renata ainda, mas o meu escritório ajudou naquela solução da Brastemp, uma solução bem interessante. Um consumidor comprou uma máquina de lavada da Brastemp, a máquina não funcionava, ele levou a máquina, trouxe a máquina, levou a máquina, trouxe a máquina, aquela história de vai e volta, vai e volta, vai e volta, até que um dia ele se irritou, depois a máquina para fora de casa, mandou fazer uma faixa, fez uma faixa, não compre essa máquina da Brastemp. Filmou na rua e aquilo viralizou, deve ter uns seis anos isso, e aquilo viralizou. E aí a Brastemp, o primeiro passo da Brastemp, olha só, a empresa queria processar o consumidor por abuso do direito de reclamar. Olha, o consumidor pegou a nossa marca e levou a nossa marca de forma vexatória. Então a empresa, o primeiro passo era vamos processar esse consumidor. no comitê de crise, a gente perguntou o seguinte, o consumidor tem razão? Tem. Ele pode até ter razão, mas ele não podia ter feito isso. Vamos começar pelo começo. O consumidor tem razão? Tem. Vamos resolver a história do consumidor? E vamos fazer dessa situação uma situação positiva para o Brastemp? Vamos procurar o consumidor, pegar aquela máquina definitivamente dele, dar uma outra máquina para ele, já vamos dar um brinde para ele, uma outra coisa, dar uma geladeira para ele também, já resolve a situação do consumidor, não pede para ele fazer nada, deixa lá. Ele vai, naturalmente, ele vai postar que ganhou a máquina, que ganhou a geladeira. E do outro lado, vamos criar uma campanha dizendo, olha, a Brastemp tem problema? Tem, mas a Brastemp resolve os problemas. É isso. O consumidor não está preocupado com quem tem ou não tem problema, está preocupado com quem não resolve o problema. Quantas vezes você foi contratar um serviço ou um produto e foi num site do Procon ou num site do Requisito da Minha Key, verificar se tinha reclamação. E aí você constatou que tinha reclamação. Mas daí você leu a reclamação e viu lá que a empresa resolveu. Se tem reclamação e a empresa resolveu, você tem, certamente, chance de fazer negócio e não ter problemas. Se tem reclamação e a empresa não resolveu, certamente você não vai fazer negócio com essa empresa. Se não tem reclamação, você até estabelece dúvida. Será que não tem mesmo? Será que não tem porque ninguém pôs? Agora, se tem reclamação e está resolvida, você faz com tranquilidade. Não, resolveram. Ok, resolveram. Reclamou dia 1, dia 2 já tinha resposta, está resolvido aqui. Então foram ágeis no atendimento. É isso. E isso faz parte de um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva nada mais é do que a ética na relação negocial. É o dever de lealdade que as partes devem ter. De um lado, o consumidor para com o fornecedor, do outro lado, o fornecedor para com o consumidor. Agora, não adianta. A gente não vai conseguir fazer gestão de crise se a gente não estiver emocionalmente preparado para esse exercício. E essa preparação emocional passa pela inteligência emocional. Passa por uma coisa que eu tenho falado há algum tempo já para os meus alunos, que servem para quem vai prestar prova, servem para quem vai prestar exame de ordem, concurso público, servem para a vida, para quem vai fazer a sua audiência, para quem vai fazer a sua sustentação oral, servem para a vida, definitivamente, que é a história da gestão da emoção. Como nós temos dificuldade de lidar com as nossas emoções. Como nós temos dificuldade de lidar com aquilo que nós mesmos produzimos. As emoções são produzidas a partir do nosso cérebro. Muita gente acha que a emoção está no coração, mas não está não. A emoção está no cérebro. As emoções são produzidas a partir do nosso cérebro, a partir dos nossos inputs. Somos nós quem coordenamos as nossas emoções, mas muitas vezes somos refém delas. Muitas vezes nós somos reféns da emoção que nós mesmos produzimos. Muitas vezes uma situação de risco nos coloca num desequilíbrio absoluto a ponto de a gente começar a suar frio, tremer, ficar com vontade de ir ao banheiro, ter síndrome do pânico. tudo isso são gatilhos que nós mesmos disparamos por conta da gente não se conhecer, por conta da gente não saber como lidar com as nossas emoções. Então, eu fecho a nossa fala de hoje dizendo para vocês que não importa o que vocês vão fazer, mas sobretudo na gestão das crises é importante ter inteligência emocional. é importante você ser o gestor o dono das suas emoções. É importante você ter técnicas que te permitam numa situação de desespero. Por exemplo, no dia que você vai fazer a sua sustentação oral, no dia que você vai fazer a sua primeira audiência, no dia que você vai fazer uma prova difícil, no dia que você vai fazer a defesa da sua tese de mestrado, tem gente que começa a falar defesa do mestrado, já começa até a tremer, não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não consigo. se você acha que você não consegue, você tem razão. Você não consegue mesmo. E se você acha que você consegue, você também tem razão. Você consegue. Porque está dentro de você. Você já criou crenças limitantes acerca da sua capacidade e quando você diz para você mesmo que não consegue, teu cérebro já captou a mensagem. Já captou. E no instante que você for fazer, ele vai te lembrar disso. Quase que falando no seu ouvido, você não consegue. Lembra que você falou que não consegue? É por isso que dá branco, é por isso que você esquece que não vai falar, é por isso que dá desespero. Então, tudo isso são pontos emocionais que a gente pode controlar. Tudo isso são pontos emocionais que a gente pode ter a gestão deles. E não é que a gente não vai passar por esses desesperos. Marco Antônio, então eu tenho que estar preparado, imune, que eu não posso passar por uma situação como essa. Não! Você vai passar por situações assim na sua vida inteira. Você vai passar. Na sua vida inteira. você tem que estar preparado como reagir a essas situações. O importante não é passar por elas. O importante é reagir a essas situações. É o que você vai fazer quando você estiver diante de uma situação como essa. É como você vai atuar quando você estiver diante de uma situação como essa. você se prepara a sua vida inteira para fazer a sua primeira sustentação oral. E durante a sua primeira sustentação oral acontece alguma coisa que estava fora do seu controle. Sei lá, acontece alguma situação. Passa alguém atrás de você na sua casa. Seu sobrinho vem, grita. Seu neto, como aconteceu com o ministro Marco Aurélio, vem e começa a gritar vovô, vovô, vovô do seu lado. E aí você já vê a desembargadora com cara de azedo, o desembargador nervoso. E aí já falam de você. E aí já falam de você. E já te desestabilizam e você vira meme. Que agora a onda é essa, né? Vira meme na situação da internet. Então, o importante não é você não estar preparado para passar por isso. Tem que estar preparado. Quando você passar, você tem que ter equilíbrio para saber como reagir. Você não tem que se preparar para não ser interrompido pelo ministro Marco Aurélio se você for fazer uma sustentação no STF e, por nervoso, chamar ele de senhor ou de doutor ao invés de chamá-lo de excelência. Você não tem que estar preparado para não passar. Pode ser que você fique nervoso. Lógico, se você chamar de Marcão, aí é outra coisa. Ministro Marcão, não, não, aí é outra coisa. Agora, na hora de falar o senhor, você, você é respeitoso. Você, às vezes, é mais respeitoso que vossa excelência se dito de forma irônica. Quantas vezes um bandido político não chama outro bandido político de vossa excelência? e chamou de vossa excelência. O ministro Gilmar brigou com o ministro Barroso, um chamando o outro de excelência. O ministro Barroso, ao alto da classe dele, falou frases brilhantes. Você é um sujeito ruim, um sujeito do mal. Eu nunca estaria preparado para falar tanta coisa boa se eu não tivesse ensaiado. Eu não sei se ele ensaiou ou não, mas ele foi muito bom na hora de falar tudo aquilo. De fato, ele usou excelência. É uma briga. Então, chamar de você não é desrespeitoso. Chamar de você não fere liturgia. Agora, o que fere liturgia é o ministro parar a sustentação oral da advogada, 15 minutos, sagrados da defesa da advocacia, 15 minutos importantíssimos, tempo limitado, para chamar a atenção dela. Advertiu o presidente para chamar a atenção da advogada que está na defesa usando a expressão você, como se estivesse faltando com respeito. E a advogada, surpreendida com aquilo, respira fundo, fala desculpa, eu chamo de você erroneamente e continua a defesa oral. Ou seja, você não tem que estar preparado para não acontecer aquilo. Você tem que estar preparado se acontecer, como você vai reagir. Portanto, gestão das emoções é fundamental para o exercício da advocacia e para a vida. Para a gente não cair nas provocações baratas, para a gente não cair nas situações desagradáveis da vida, para a gente não ser refém daquilo que a gente mesmo produz. Termino aqui, mais uma vez, agradecendo ao convite da doutora Renata, da UAB de Goiás, dizendo que foi uma honra falar com vocês novamente. Espero que nossa fala tenha servido para mostrar para vocês a oportunidade que se instala a partir de situações como a pandemia. A pandemia é um momento de crise, mas para a advocacia não pode ser visto como crise. Nós vamos ter muito trabalho daqui para frente. Nós vamos ter muitos clientes, muita gente precisa de nós para colocar o país em ordem. Obrigado a todos. Boa noite, Renata. Passo a palavra para você. Não, mas eu não conformo o que você falou boa noite, não. Estava muito bom e eu tenho aprendido muito. Mas eu quero comentar uma coisa com você, Marco. Você estava falando agora nessa questão das emoções e é uma coisa que eu vou contar porque aconteceu, fez parte da minha história, faz parte da minha história essa situação. Eu me formei em 1988, há muito tempo atrás e tinha uma colega que estudava comigo e ela era brilhante. Filha de juiz, mas uma aluna excepcional, um texto excepcional. Sabe aquela colega que você observa durante os cinco anos de faculdade e fala assim, poxa, mas ela vai ser advogada, ela vai ser uma excelente advogada, ela vai ganhar muito dinheiro. Ela tinha tudo para ser, sabe, tinha a família de juristas e ela pegou, logo que nós formamos, esse caso, as pessoas que formaram comigo, que eram amigos dela, se lembram disso. Logo que nós formamos, ela pegou uma ação trabalhista e naquela época, juiz trabalhista tinha a plena convicção que era Deus e ela foi fazer audiência com esse juiz e na época, eu não sei se vocês, ninguém aqui vai se lembrar, tinham vogais, na época, você lembra? Tinha os vogais ainda da época. classistro. É, os vogais classistas. E ela foi, e eu não sei o que aconteceu, eu não estava presente, só fiquei sabendo, que ela, começo de carreira, ela deve ter dado alguma escorregada e o juiz acabou com ela. mas acabou com ela, falou que ela estava enganando o cliente dela, falou que isso, falou que aquilo. Eu sei que os vogais, ela paralisou, pediu o adiamento da audiência, ela saiu. E na época, em Goiás, a nossa Justiça do Trabalho era muito singelo, o prédio era muito singelo e não tinha celular na época. Marco, ela saiu da porta da Justiça do Trabalho, ela sentou no meio fio, ela não conseguiu levantar. Ela não conseguiu dar o nome do pai dela para alguém ligar para o pai dela. Resultado, a carreira dela encerrou naquele dia. Nem começou. Que judiação. Aí, muitos anos depois, a gente, nós ficamos sabendo e ficamos sabendo que ela, isso gerou um problema emocional para ela, muito sério. Ela nunca mais advogou. Depois dessa, ela fez um concurso da Caixa Econômica e foi ser funcionária da Caixa Econômica. Uma mulher que tinha tudo, era brilhante, era uma aluna brilhante, era tudo brilhante, mas ela saiu. Ela, retornando, quando ela sentou no meio fio, ela foi embora, já era quase sete horas da noite, quando conseguiram localizar o pai ou a mãe dela para irem buscar porque ela não conseguia levantar do meio fio. Olha que tragédia, o que que uma palavra, você pensa assim, ela também não tinha inteligência emocional para isso, mas o que uma palavra pode destruir a vida de uma pessoa, uma carreira, foi o que aconteceu com ela. Olha, esse caso é um caso, muita gente da minha época lembra dele, que foi um caso, a advocacia sofreu, a jovem advocacia como nós, nós sofremos por causa dela. É muito sério, né, Renata, e sobretudo porque isso quebra alguns paradigmas. Sempre digo isso para quem está prestando exame de ordem e sempre digo isso para a advocacia, de uma maneira geral, porque a gente está acostumado a valorizar o sucesso dos outros, a gente não valoriza o nosso, então a gente sempre olha e fala, aquele fulano consegue, mas ele é bom, olha essa menina, essa menina é ótima, o que você falou, essa menina vai ser um sucesso na advocacia, essa menina vai estar nos melhores escritórios, não necessariamente, ela pode ter sido uma aluna brilhante, ela pode ter sido a dona do caderno que era emprestado para a sala inteira tirar xerox, mas ela não tinha o elemento emocional, faltava para ela uma gestão emocional, e às vezes, até a questão dela ser tão boa de conteúdo era uma fuga dessa falta de atenção para o elemento emocional, ela sabia talvez, notava que tinha e ela mergulhou ali nos estudos para fugir dessa questão, e o fato é que você não pode fugir, se você percebe que tem alguma deficiência, você tem que atacá-la ao invés de fugir, porque senão ela fica maior, senão ela cresce diante da sua existência, nenhuma deficiência pode ser maior que você, nenhuma deficiência, você não precisa ser bom em tudo, mas você não pode ter nada que te dê medo a ponto de você não fazer, você pode falar o seguinte, eu prefiro não pilotar moto, tá bom, mas se eu precisar, eu piloto, tranquilo, eu não sei pilotar avião e prefiro também não saber, mas se for necessário aprender, eu piloto, não tem nenhum problema, eu não gosto muito de montanha-russa, talvez se precisar eu me esforce, mas agora eu morro de medo, impossível, não consigo entrar no elevador, tem gente que fala isso, eu não consigo entrar no elevador, pois bem, cada vez que você diz isso, o elevador, que tem quatro paredes ali, 25, sei lá, quantos metros do elevador, ele vai ficando cada vez menor com você dentro, então qualquer lugar que você vai entrar, num caixa eletrônico, você vai ter a sensação de estar no elevador, porque você condicionou o seu próprio cérebro que o elevador é mais forte que você, então medo por elevador e é mais forte que você. Tudo isso são crenças limitantes e crenças que a gente adquire, Renata, às vezes quando criança, sem saber, sem ter consciência disso, às vezes por situações repetidas, então os nossos pais muitas vezes da tentativa de nos proteger, nos diziam alguma coisa, não sobe no muro que você vai cair, não sobe no muro que se você subir nesse muro e cair, eu não vou te ajudar. Bom, você já ficou com medo do muro, natural, você já ficou com medo do muro, se você se sentir ali, já está uma crença, você não sobe nesse muro que você vai cair, se você cair, tua mãe não vai te ajudar, você carrega aquilo para sempre, você ouviu várias vezes, então a crença se forma de várias maneiras, mas duas basicamente, a partir de fatos repetidos, situações repetidas que vão formando o que eu estou na crença, e o segundo, de uma situação emocional, de um impacto emocional muito grande, muito forte, a gente é capaz de criar crenças de impactos emocionais que aconteceram conosco na infância, a gente é capaz de lembrar, tem situações que as pessoas, você fala assim, lembra de tal coisa? Lembra o cheiro, sinto o cheiro se você falar sobre isso, olha, eu sinto o cheiro de tal coisa, eu sinto o cheiro de tal lugar, eu sinto o cheiro de tal situação, casa, geralmente as pessoas têm a casa da avó, eu sinto o cheiro da casa da minha avó, impacto emocional, fortíssimo, ficou gravado dentro de você, você consegue sentir o cheiro, e às vezes esses impactos emocionais que nem tem tanta relação com a nossa vida gravam mais do que aqueles que tem, se eu perguntar para vocês o que vocês jantaram no dia 11, 12 de julho, muito provavelmente você vai falar, não sei, Marco Antônio, não sei nem se eu jantei dia 12 de julho, faz um mês, um mês, você vai falar, não sei se eu jantei dia 12 de julho, se eu perguntar para vocês o que aconteceu no dia 11 de setembro, muito provavelmente você vai saber, a 11 de setembro, o dia das torres gêmeas, aquele dia eu estava em tal lugar, naquela hora que eu fiquei sabendo, eu estava em tal lugar, estava com as pessoas do lado, e vim na televisão, o impacto do 11 de setembro foi mais forte do que talvez a tua formatura, por quê? Impacto forte emocional, mesmo que não aconteça com você, ele vai criando algumas crenças, então é interessante porque quando a gente estuda isso, trabalha isso, a gente consegue reprogramar as crenças, não dá para apagar, ela vai ficar sempre com a gente, mas a gente reprograma essas crenças, também com ferramentas parecidas com as que criaram, então com situações repetidas ou com forte impacto emocional, você reprograma crenças, e você perde esse medo de avião, você perde esse medo de falar em público, você perde esse medo de fazer audiência, a gente tem feito um curso, um meu curso, para os alunos, que é uma mentoria para a formação de professores, e a maior parte dos casos que a gente acompanha de perto, são pessoas que têm crenças com relação a sua capacidade de falar em público, que falam o seguinte, eu nunca vou conseguir falar em público, vai, vai ser a primeira coisa que você tem que tirar esse nunca da tua cabeça, então você fala o seguinte, eu tenho dificuldade, vou tentar, ok, tenho dificuldade, vou tentar, é diferente de nunca, não começa dizendo o seguinte, não há nenhum limite que eu não possa ultrapassar, há aqueles que eu não queira, os que eu não possa, não tem, se tiver alguma coisa que eu não possa, eu vou conseguir fazer só para mostrar que eu posso, acho que a Ellen fez uma pergunta para a gente aqui, né, Ellen Ramalho, passei por algo parecido, professora, há pouco tempo, um ano fez agora, a parte contrária, me agrediu, me deixou nua em um local, porque ela agredia meu cliente verbalmente, tentei gravar aquela situação, pois só tinha sua família no local, eu tive o celular quebrado, apanhei, fiquei nua, simplesmente o colega advogado dela não fez nada, descobrindo após que o mesmo era procurador de prerrogativas e tentando proteger o colega que é filho da cidade de amizades da OAB, armaram uma situação onde eu ouvi do presidente da OAB, mesmo tendo vídeos parciais da situação, que eu não era fila da cidade e não poderia prejudicar o colega procurador de prerrogativas, quando na verdade eu tive meus direitos violados, não pretendia prejudicar colega nenhum, porque nem sabia que o mesmo era procurador de prerrogativas, isso me afetou de tal modo que eu não consegui mais trabalhar e pretendo deixar a advocacia, já que não consideram falta de gestão emocional, porque no presente caso seria diferente, não? Ela disse que não considera, já não considera falta. Oi? Eu gostaria de falar com a Ellen. Ellen, que triste esse relato seu, eu copiei do chat já, essa nossa reunião está sendo gravada e eu vou passar isso para frente, isso é lamentável, eu em nome da OAB como conselheira te peço perdão, peço perdão pelo que fizeram com você e falo mais, que você não deve habitar de seus sonhos, dos seus estudos por nada. A advocacia é uma das profissões mais prósperas que existe, você pode trabalhar em qualquer ramo e sempre na sua vida procura tratar isso, porque eu sei que isso é uma ferida que está aberta e essa ferida é necessário que você trate, porque senão ela vai reverberar daqui a alguns anos. Trate isso, mas mantenha-se em pé, mantenha-se firme. Olha, se eu for contar o que eu já passei, como eu disse, eu formei muito cedo, em 1988, a mulher era, existiam poucas mulheres na minha época, eu fazia direito tributário, então você chegava para apresentar seu trabalho, assim, eu sou, eu tenho aparência de nova, quando eu era nova eu tinha mais aparência de nova ainda. Então, ninguém dava, era muito difícil você ter, assim, as pessoas não davam, credibilidade, mas aí você empina, levanta o nariz e vai para frente. Eu vou olhar isso aqui, eu realmente eu quero te pedir perdão e eu espero que você tenha buscado, fez um exame de corpo delito, mas nós queríamos, assim, como é um relato, isso aqui já está anotado, se você puder, a gente pode até falar sobre isso depois, mas tem alguns colegas que querem, que podem estar querendo perguntar alguma coisa, né, Marco? E aí a gente... Deixa eu colocar um ponto interessante, Renato, eu acho que a situação dela é uma situação clara, tem que ser averiguada, agora, tem um ponto importante, Helen, e eu sempre falo isso para os meus alunos, tá? A gente precisa enfrentar o problema, mas a gente não pode casar com ele, né? O problema existe? Existe. Não vamos casar com o problema, não, porque tem gente que prefere casar com o problema para sempre ter um motivo de ser vítima de alguma situação, mas olha, eu não consigo. E aí a pessoa, às vezes, inconsciente, ela fica lidando com aquele problema eternamente, né? Aquela situação é uma situação que conforta ela, parece estranho, né? Mas ela pode confortar ela por eventual insucesso. Helen, a situação que você passou é muito séria, não é que ela é séria, é muito séria, deve ter gerado traumas muito sérios de você, deve ter gerado cicatrizes muito sérias, mas presta atenção no que eu vou te dizer e talvez você não consiga entender a extensão do que eu vou te dizer agora, se você puder anotar e levar para a vida e ficar lendo isso todo dia, vai te ajudar. Não importa o que fazem com a gente, importa o que a gente faz, com o que fazem com a gente. Não importa o que fizeram com você, não importa o que você vai fazer, com o que fizeram com você. se você, como colocou aqui na narrativa, acha que foi injusto com você, vá até o final, demonstre o que você tem para demonstrar, prove que você foi injustiçada e defenda outras pessoas que estão na mesma situação que você, talvez estejam indefesas. Não pare, porque não importa o que fizeram com você, não importa o que você faz, com o que fizeram com você. não permita que essas pessoas limitem o seu sonho profissional. Não permita que essas pessoas imponham um local para você que não é o local que você escolheu ficar. Se você escolheu ficar na advocacia, não importa quem é, vá até o final. Faça disso uma situação para você demonstrar que foi injustiçada. Não fique agarrada com o problema. Deixa ele correndo lá e toca a sua vida. Mas não desiste por conta disso. lembra, não importa o que fizeram com você. Não importa o que você faz com o que fizeram com você. Isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer? Vamos aproveitar o Marco, gente. Marco é uma fonte que nós temos que beber. A Thalita está trazendo uma questão super interessante, né, Renata? Ela falou realmente do Marco, falou tudo, porque olha o exemplo da Malala. sofreu um abuso, conseguiu mostrar qual era o problema e não desistiu. A gente tem vários exemplos assim, né? Gandhi, um monte de exemplos, né? Nelson Mandela. Nelson Mandela perdoou... 27 anos preso. Foi preso e perdoou a pessoa que fez aquilo. Nelson Mandela. Ou seja, quando você olha, você fala o seguinte, não, mas esse sujeito, e também é fácil você achar que as pessoas são mais elevadas. sujeito elevado, sujeito é um anjo. Não, 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 ele tem a mesma capacidade que a gente. A gente precisa desenvolver a nossa, né? Então a gente tem que desenvolver a nossa capacidade de nos perdoar, o auto-perdão é super importante, de perdoar as pessoas e de ir em busca daquilo que a gente acha justo, né? O resto é balela. Sobretudo, quem está no direito. Não pode desistir de uma luta, não. A gente não tem uma decisão única, não. Nossas decisões são todas recorríveis. Então vamos até a última instância. É verdade. Alguém mais quer perguntar? Marco, eu quero. Por exemplo, quando você falou que a gente não pode ser, não pode casar com o problema, o que que você, que saída você dá pra quem enfrenta algum problema e não consegue se desvencilhar dele? Renata, a gente tem uma técnica no coaching que eu tô até colocando no meu livro de gestão das emoções. Que a técnica chama, quer dizer, ela tem outros nomes, né? E aí eu fiz uma adaptação dela com algumas outras técnicas misturadas e criei um protocolo que chama Qual o Pior Cenário? O pior cenário é a gente parar e escrever mesmo o que de pior pode acontecer com aquilo que ocorreu, com aquele problema. Então, qual o pior cenário? Ah, mas meu escritório não tá indo bem e eu vou ter que fechar meu escritório. Tá, para e coloca no seu caderno qual o pior cenário? Se você fechar o teu escritório, qual o pior cenário? O pior cenário, Marco Antônico, eu vou ficar devendo pro banco, eu vou ficar devendo pras pessoas que me emprestaram dinheiro, e vou ter que começar empregada no outro escritório. Pô, então o pior cenário não é tão ruim assim. Você consegue, você fica devendo pro banco e depois você vai lá e paga. Você fica devendo, você vai lá e paga. Você começa a trabalhar no escritório, se refaz, e muita gente, os principais empresários do país, sofreram falência. Então qual o pior cenário? Por que eu falo do pior cenário? Porque às vezes o problema parece maior do que ele é. Então é dimensionar o problema do tamanho que ele tem. Ele pode ser o pior problema que você pode enfrentar. O pior problema que você pode enfrentar. Dimensionar ele do tamanho que ele tem e dizer o seguinte, qual o pior cenário? Ok. Se o pior cenário é esse, eu tenho tais situações pra fazer até chegar no pior cenário. Eu não quero que ele aconteça, mas eu preciso saber o que ele é. Eu preciso saber o que ele é pro problema não parecer maior que ele, pro problema não me atormentar mais do que ele poderia me atormentar. Então eu só posso lidar com o pior cenário. O pior cenário é esse, dali não passa. E aí uma vez fazendo um evento de gestão das emoções presenciais que eu fiz em São Paulo, uma mulher me falou, Marco, o meu pior cenário é que eu descobri há seis meses que eu tenho câncer. Esse é o meu pior cenário. E aí eu falei, sim, e como que você lidou com isso? O médico me falou que eu tenho no máximo oito meses de vida, ou seja, já tem seis meses, talvez eu tenha mais dois. Eu falei, tá, vamos considerar que o teu médico tá certo? Ele pode estar errado. Vários médicos deram tempo de vida reduzido pras pessoas e erraram. Vamos considerar que o teu médico tá certo? Se você tem dois meses de vida, viva intensamente esses dois meses. Faça tudo que você queria fazer. faça o seu melhor, esteja perto das pessoas que você gosta. Abrace as pessoas, beije as pessoas, curta os momentos bons com elas. Não faça o que você não gosta, não. Tem tanta coisa que a gente faz que a gente não gosta. Não faz, não. Faz só o que você tem que fazer. Agora, passou desses dois meses, você já descobriu que o seu médico errou. Aí volta a viver sua vida. E aí ela me mandou uma mensagem depois. Depois de três meses e meio ela me mandou uma mensagem dizendo, ó, já passaram três meses e meio e eu tô bem. Tô melhor. e o ano passado ela me mandou uma mensagem, isso foi eu no retrasado, ano passado ela me mandou uma mensagem e falou, Marco, tô bem, o câncer tá controlado, tô tomando medicação. Ou seja, olha o tamanho do problema dela. O tamanho do problema dela era que tinha um relógio contando, uma contagem regressiva, os últimos dias de vida dela. Então ela tava enxergando quais eram os últimos dias de vida dela e não conseguiu entender o seguinte, se de fato são os meus últimos dias de vida, por que que eu vou viver tensa? Vou viver feliz. E aí você transforma o problema, né? Você transforma aquele gigante do problema num problema real, naquele tamanho que ele tem mesmo. Então não casar com o problema é isso. Não fica casado com o problema, não. Olha pra ele, estabelece qual o pior cenário, resolve, você tem condições, às vezes precisa pedir ajuda, às vezes você mesmo consegue resolver, mas resolve, isso é o mais importante. A gente fez uma pergunta, Marco. Até onde a orientação contra a gestão de crise com o cliente, né? Pra não invadir, para que talvez já tenha apoio técnico especializado, às vezes com orientação divergente. Shelly, eu sempre tenho por base que o cliente vai te procurar, né? O cliente que tem que te procurar. De alguma forma você tem que mostrar o que você é capaz de fazer, mostrar o seu portfólio, apresentar a situação, você pode até apresentar pra ele a situação do problema. Ó, você tem um problema que pode ser tratado da seguinte forma, se ele quiser, ele que vai te procurar. E se ele for te procurar, você vai falar, olha, eu trabalho dessa maneira, meu trabalho vai ser esse e por isso eu vou cobrar tanto. Ele vai falar assim, ah, mas eu tenho uma gerente de RH que pensa diferente. Então tudo bem, se você tem esse pensamento, eu não concordo com ele, eu acho que você não vai estar bem com esse pensamento, eu prefiro não entrar, eu prefiro não assumir, tá? Isso serve pra gestão de crise, serve pra processo também, né? Serve pra processo. Quando o cliente vem no teu escritório e fala, olha, doutor, eu já consultei outra advogada e outra advogada que falou que se eu só entrar com esse processo aqui é causa ganha. Eu falo, então procura outra pra ela entrar com o processo. Ora, se ela tá dizendo que é causa ganha, procura outra pra ela entrar com o processo. Eu acho que não é essa ação, eu acho que não é essa saída, eu acho que tem outros caminhos. Se você quiser, a técnica é minha, você me contrata e a técnica empregada é minha. O risco também, né? Mas a técnica empregada é minha. Então, eu acho que, Michele, esse é um ponto importante, tá? Você dizer qual o teu trabalho, o que você vai fazer e, obviamente, que se o seu cliente sentir segurança em você, não tenho dúvida que ele vai te contratar, tá? Michele, deixa eu fazer um comentário. Eu fiz um gerenciamento de crise, na verdade, foi um, não chegou a ser um gerenciamento de crise para um supermercado que ele era constantemente fiscalizado com o produto vencido. Era tão interessante que o produto, por exemplo, vencia dia 20 e os fiscais chegavam no supermercado sete e meia da manhã os fiscais do Procon. No dia 20. Então, o produto venceu à meia-noite, não teve jeito do supermercadista tirar isso daí. Então, ele começou a sofrer vários autos de infração e nós começamos a fazer defesas, mas o nosso, o que nós conseguimos fazer, ele não conseguia, Marcos, colocar mais funcionários para retirar essas mercadorias que estavam vencidas até antes delas vencerem. Então, o que nós conseguimos foi criar uma linha direta dele com o Procon e o Procon foi até o estabelecimento dele, ministrou para os funcionários aulas sobre essa questão de produtos vencidos. Isso, ele aprendeu alguma coisa? Não, ele já sabia, mas o que nós fizemos foi estreitar o relacionamento dele junto ao Procon porque aí ele ficou amigo do Procon. Ele passou a ser um supermercado amigo do Procon e o Procon começou a enxergá-lo como um fornecedor que não queria errar, que errava eventualmente por uma situação ou outra, mas não queria errar. Então, ele passou de quatro, cinco autos por mês para zero autos e isso para nós, para mim, foi muito bom até a questão do relacionamento. Então, eu sempre conto essa história porque é aquilo que você falou, é a empatia, o Procon precisa saber que você é um bom fornecedor. É isso. Você ligou dois pontos fundamentais, transparência na comunicação, você falou o seguinte, chama o Procon e diz o seguinte, eu estou errando, como que eu consigo melhorar? Aí o Procon vai, entra, fala com você, cria empatia, ele vai descobrir o seguinte, pô, é cruel mesmo, do dia 15, então faz o seguinte, tira o dia 14, dá orientação, diz como funciona e aí você estabelece uma comunicação linear. você colocou o Procon na mesma linha que o teu cliente. Então, você estabeleceu uma comunicação linear. Isso é gestão de crise, gerenciamento de crise com resultado, Renata. Com resultado, isso que é resultado. E resultado que o cliente vai olhar e falar o seguinte, se a advogada resolveu um problema aqui. A advogada não veio só para apresentar defesa, ela veio e resolveu o problema, que eu acho que é o ponto que a advocacia tem que olhar, sobretudo nessa época pós-pandêmica é o ponto que a advocacia tem que olhar. A Alva está perguntando como ser resiliente em tempos de isolamento. Alva, é difícil, viu? A primeira coisa que eu acho que vale a pena dizer é que você tem o direito de surtar. Essa é a primeira coisa. Todo mundo tem o direito universal de surtar. Todo mundo. E eu vou te dizer, só tem dois tipos de pessoas na pandemia, os que já surtaram e os que não descobriram ainda. Todo mundo surtou. Não tem quem... Não tem o ah, eu sou equilibrado no surteio. Não, não. Esse está no pacote dos que não descobriram que surtou. Todo mundo surtou, tá? Então, fundamental você saber isso. Eu tenho o direito de surtar. Por quê? Porque eu estou numa situação de absoluta exceção. Está acontecendo uma pandemia, as pessoas estão morrendo, os números de morte estão gigantescos, tem gente que vai para o hospital e não consegue abraçar a família depois que fez isso, o enterro... Quer dizer, toda situação é uma situação de absoluta anormalidade. Absoluta normalidade. Se você não tiver algum tipo de abalo, você não criou o que a gente falou, a empatia, né? Porque no mínimo você fala o seguinte, pô, fulano perdeu não sei o quê. Se fulano perdeu não sei o quê. Toda vez que eu vejo alguém morrendo com a minha idade, eu falo, eita, podia ser eu? Eita, podia ser eu? Gente, isso é surto. Eu não estou dizendo que eu vou morrer, não, não, não. Eu acredito que estou fazendo minha parte e tal, mas pode acontecer também. Pode acontecer também. A lógica é, se deu o direito de surtar, agora, identificou que está surtada, sai dele, sai do surto. E aí vai várias, várias dicas aqui, talvez eu não consiga falar todas, mas uma que eu vou te dar que funciona muito, muito, que tem funcionado comigo. Eu surtei, desde março para cá, acho que umas cinco, seis vezes, tá? Então é quase uma por mês, eu estou na média, é quase uma por mês ali. O que tem me ajudado muito, muito, Alva, é meditação. Meditação tem me ajudado demais. E eu era um pouco resistente à meditação, né? Porque eu achava o seguinte, eu não consigo me concentrar na meditação, só de pensar, que eu não tenho que pensar em nada, eu já estou pensando, e aí eu entro em parafuso, né? E aí eu falo o seguinte, não, isso era para monge budista, lembra aquela história? As coisas boas só os superiores fazem, né? E eu falava, dava com a, o monge budista consegue. O monge budista consegue é porque ele treinou. É isso, ele treinou, ele passou o tempo treinando. E eu falei, eu preciso treinar. E aí eu comecei a fazer. Comecei por um aplicativo que chama Meditopia. Tá? Vou até me colocar no grupo para vocês aqui. E lá ele ensina você a fazer meditação, meditopia. Ele ensina você a fazer meditação do jeito que a gente tem que aprender as coisas. A gente tem que aprender as coisas devagar. Devagar e com constância. Então, 15 minutinhos por dia. Faz 15 minutinhos por dia. Não precisa fazer uma hora de meditação que você não vai conseguir no começo. Uma hora de meditação para quem já está no estágio avançado. 15 minutinhos por dia. Então tinha dia que eu fazia, tinha dia que eu dormia sem fazer, e aí eu acordava mal no outro dia, percebia que a meditação do dia anterior tinha feito bem, e aí eu estou fazendo. Tenho feito as meditações sempre. Quando às vezes eu não consigo fazer, sinto falta. às vezes eu descobri que é bom também eu fazer durante o dia. Então tem uma reunião muito tensa, alguma coisa muito tensa acontecendo. Paro aqui no meu home office, vou lá, desligo tudo, apago a luz, faço meditação, com aquele sonzinho da minha utopia. tem funcionado super bom. Então é uma dica interessante que pode te ajudar a começar a sair de uma situação ruim, ser mais forte, mais resiliente nesse período. Marielce tem uma pergunta que tem um cliente que só pensa que tem que ganhar o processo, nunca aceita fazer acordo. Quando o processo chega ao final, coloca a culpa no jurídico, dizendo que não fizeram defesa competente. Como lidar com esse cliente? Marielce, teu cliente sofre de um problema que a maior parte das pessoas sofre. ele transforma o processo em uma batalha. O processo não é a busca de um resultado jurídico. Para o teu cliente, o processo é um jogo, é um game e ele tem que vencer. E isso é uma característica cultural do brasileiro de uma maneira geral. Por isso que a gente tem dificuldade com situações onde a gente estabelece conciliação, mediação e arbitragem. Por isso que tem gente que acha que mediação não funciona. Mediação é a melhor forma de funcionar. Mas a mediação começa com o paradigma de que você tem que perder um pouco e o outro também. E aí, se a pessoa precisa perder um pouco, ela já não gosta da palavra perder. Não, perder é comigo. Às vezes você perde, às vezes você ganha. E é exatamente quando você perde que você mais aprende. Então, você tem um desafio grande, viu, Marielce? De mostrar para o seu cliente que nem sempre ele vai ganhar. Que às vezes ele vai ganhar, outras vezes ele vai perder. que isso não depende de você. Que o advogado não realiza atividade meio, não realiza atividade fim, realiza atividade meio, empreende esforços, não é para ganhar ou para perder. Que isso não depende de você. e é certamente um convencimento. Não é uma questão fácil de resolver. Você tem um bom desafio aí pela frente. A Michele está pedindo para eu colocar as minhas redes sociais. Vou colocar aqui o Instagram para vocês. No grupo, no nosso chat. Meu Instagram é arroba prof. Marco Antônio. Arroba prof. Marco Antônio. Já que eu falei tanto de gestão da emoção, vou colocar um link aqui, Renata, que as pessoas vão poder, por esse link, entrar no meu grupo de gestão das emoções. No telegrama. Costumo colocar dicas, enfim. Eu acho que é esse. Deixa eu ver. a gestão das emoções. Deixa eu ver se vai funcionar. Não, não funcionou. Isso daqui. Digita t.me barra gestão das emoções que você vai cair direto no grupo do telegram. É um grupo de telegram gratuito, obviamente, não tem custo nenhum. E você consegue, nesse grupo, eu coloco algumas dúvidas lá, vídeos, situações interessantes que você pode ouvir, acompanhar, ver os vídeos e tratar das suas questões, das suas competências emocionais. Eu coloquei de novo aqui o link, agora ele já pode ser clicado e você vai direto para o grupo. Quem quiser, lá eu coloco algumas dicas interessantes sobre gestão da emoção. É isso, Renata. Acho que... Não, mas está muito, terminou rápido demais. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer falar mais? Quer saber mais alguma coisa? Eu acho que tinha uma pergunta aqui. Ah, não. É isso mesmo. É só isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vamos aproveitar, gente. O Marco não vai sair agora do isolamento. Do isolamento mesmo, total. em reuniões que a gente está fazendo. Oi, quem que falou? Eu de novo. Eu estou gostando muito. Nossa, parabéns, gratidão por hoje. Já estou seguindo lá no Instagram, acabei de seguir no Instagram, já estou no Telegram também. Foi rápido, assim. E, primeiramente, parabenizando a Eza, o beijo está sensacional. Hoje à tarde a gente teve o módulo à tarde também, entre o home office, que a gente vai se formando aqui. A próxima, eu não vou ler perguntas sobre aquela questão de quando você tem um posicionamento e seu cliente tem, até às vezes, um amigo que, ah, ele é profissional da área de comunicação, ele é jornalista e disse isso. Porque, às vezes, eu pego alguns casos que tem uma certa repercussão na mídia, porque a pessoa já fala, ah, já quer ir na mídia, etc. e eu sempre vou com muita cautela, com muita cautela mesmo. Eu sou também fatigista e, às vezes, a pessoa me procura até achando que a gente vai fazer uma manifestação primeiro. Confesso. E uma dessa postura que você disse, primeiro ser procurado, é uma das minhas primeiras técnicas. Essa semana mesmo teve um caso de uma discriminação no interior e um amigo me passou o contato para eu ligar. Primeira questão, peça a vítima para me ligar porque é uma situação muito complexa. Eu posso até constrangê-la procurando e posso passar para ela várias perspectivas, inclusive, desse próprio movimento social. Agora, quando a gente envolve a mídia, é muito complexo. Eu queria que você contasse uma experiência, um queijo e como que você contornou isso quando o próprio cliente ele coloca ações que você... Em outros casos até acha que é acertado, mas acha que tem que ir para a mídia porque às vezes a mídia protege. Ela protege a própria vítima. Me lembrei aqui agora de um desses casos mais recentes, aquela média que foi espancada em São Paulo porque ela chegou no trabalho naquele estresse, ela foi se queixar com o vizinho e ela foi espancada em sentidos horrorosos que a gente assistiu na mídia. E ela disse na entrevista, a imprensa foi até a porta da delegacia, ela agradeceu à imprensa ali e disse obrigada porque essa exposição acaba sendo uma proteção para a vítima. Isso acontece em alguns casos aqui em Goiânia também, eu já acompanhei, etc. Então, eu queria essa experiência também quando calibrar isso, porque nem sempre essa exposição ela é tão simples. A gente teve um caso aqui em Goiânia agora, essa semana, de que houve um linchamento do padrasto de um caso de um menino que foi assassinado, o senhor não é de Goiânia, é de São Paulo, não estava engano. São Paulo, São Paulo, É o caso da repetição da semana e durante vários dias esteve na mídia exposto o padrasto e o outro indiciado, suspeito, acho que está sendo indiciado já agora e agora uma grande regravalta é que parece que o padrasto não foi indiciado e ele não tem relação. então essa cautela com a mídia é muito grande e eu sempre me lembro ainda do Carnelute falando sobre isso. Lá, quando a mídia não era o que é agora, eu fico imaginando, o Carnelute já deu, era quase um visionário, né? E aí você coloca para a gente algum caso específico e como você trata diretamente com essas questões. Carnelute deu um... Foi só que a vítima provoca. Assim, essa coisa da batalha, isso é muito interessante, né? Você tem toda razão. Carnelute deu um spoiler do que ia acontecer nesses nossos tempos. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Michelle. Acho que até por conta da Comissão de Defesa do Consumidor, a Renata sabe bem disso, a gente é muito procurado pela mídia. Eu fui presidente da comissão há seis anos e dei muitas entrevistas, dou até hoje, mas naquela época dei muitas entrevistas coletivas, enfim. E percebo o quanto a mídia quer o pior de nós. A mídia quer o pior de nós, na maioria das vezes, porque a mídia precisa vender. Ela precisa vender a manchete do jornal, ela precisa vender a chamada do jornal da Record, do Jornal Nacional, do Fantástico, do Domingo Espetacular, do Jornal do SBT, ela precisa vender a chamada da Folha do Estadão, de qualquer jornal do Globo, ela precisa vender. E a gente entra nas mensagens, nas manchetes mais polêmicas para ler, as que não são polêmicas, a gente não entra. Então, a mídia sabe disso, sabe desse apelo, e ela quer o pior de nós, ela quer aquilo que, ela vai transformar o que você falou naquilo que ela quer publicar. Esse é o primeiro cuidado. Então, o cuidado que eu tenho é sempre de, sempre que possível, não levar um caso que eu estou defendendo para a mídia, ou, quando o caso é um caso de mídia, não falar com a mídia sobre o caso. Eu prefiro que, se o cliente quiser tratar com a mídia, ele trate, sobre a minha orientação, quase sempre, eu peço para o cliente não falar sobre o caso, porque ele fala, ele complica mais a situação. É simples, a gente vai ver algumas situações clássicas. A própria Suzane, Suzane Von Hitchkoff, é um caso desse, quando ela foi dar entrevista para o Fantástico, todo mundo metralhou a menina, mas, imagina, estava com a camiseta do Piu Piu, estava com o cabelinho assado, chorou, tudo fake, e, de fato, todo mundo entendeu qual era a finalidade da fala dela na mídia. Então, tome muito cuidado com a mídia, porque advogado não advoga na mídia. Advogado advoga no fórum, no processo, ele fala no processo. Lógico, se você for chamado para esclarecer um assunto do ponto de vista genérico, aí sim, não é um caso que está sobre a sua defesa. Aí tranquilo. Então, Marco Antônio, o que você acha da nova lei que trata do reembolso das passagens? Ok, a lei fala isso, isso e isso, papapá, papapá. Ok, não estou tratando de um caso específico. Tratar de caso específico tem que ter um cuidado muito. Primeiro que tem uma proibição no código de ética. Segundo que isso pode colocar em risco o processo, pode colocar em risco a sua tese. Então, os bons criminalistas, se você perceber, eles não dão entrevista. Os bons criminalistas são procurados e falam o seguinte, olha, meu cliente, o caso está sob sigilo, não vou dar entrevista, porque as teses são feitas lá, a não ser quando o advogado quer construir teses usando a imprensa. Essa é uma outra estratégia e que nem sempre é segura, às vezes é uma estratégia que não funciona. Então, procure ter um cuidado muito grande com a mídia. E aí, a mídia de uma forma geral, a internet virou mídia, gente. A gente hoje é medido pelo que a gente curte, pelo que a gente compartilha, a gente tem responsabilidade pelas coisas que a gente reposta, pelas coisas que a gente compartilha. A internet é mídia, tem que tomar cuidado. E aqui vou te citar um caso meu, Michelle, interessante que aconteceu na semana passada, acho que no sábado, talvez. Eu tenho 148 mil pessoas no Instagram, meu Instagram é verificado, então tem um Instagram público, tem um Instagram público. Eu procuro não expor pessoas no meu Instagram, procuro não expor as pessoas de uma maneira geral. Mas eu achei muito estranho e postei num momento de, confesso aqui pra vocês, num momento até de não pensar, se eu tivesse pensado duas vezes eu não teria feito, mas fiz. Eu postei o vídeo daquela advogada que foi fazer a sustentação e estava no carro, que fez a sustentação oral no carro. Então ela estava no carro, ah, eu estou dirigindo, deixa eu parar o carro, pá, pá, pá. Eu paro o carro aqui, pá, pá. E aí a desembargadora falou, olha, vocês precisam respeitar uma sustentação oral e Deus, tem uma lavada na advogada. Eu postei aquele vídeo, mas eu não postei criticando a advogada. Eu postei orientando os meus seguidores, alunos, ex-alunos, no sentido de falar, olha, sustentação oral é um ato formal. Você precisa ir trajado formalmente, você precisa ir preparado pra sustentação oral. E eu coloquei no post, sustentação oral não é um ato obrigatório. É facultativo, se você não fizer sustentação oral, o processo vai ser julgado. É um ato necessário, se você tiver um processo de sustentação oral, faça, porque é muito importante. Mas se você for fazer, se prepare pra fazer sustentação oral. Seja objetivo, seja claro, estude o processo, vá corretamente trajado, não faça da rede, não faça dirigindo. então eu coloquei esses comentários. Isso foi domingo, sábado. No sábado à noite, estava aqui trabalhando no meu livro, escrevendo, abri o meu Instagram, fui ler as mensagens, tinha uma mensagem de uma aluna reservada. Professor, por favor, tire essa mensagem da advogada. Ela é uma advogada aqui da Bahia, ela está sofrendo com isso, ela está depressiva, está sendo bombardeada por isso, e a história não aconteceu exatamente dessa maneira. Nossa, será que aconteceu isso mesmo? No primeiro momento, eu fiquei em dúvida. Foi uma mensagem de baixo, era um sujeito. Doutor Marco Antônio, meu nome é fulano, minha OAB é tal, eu sou advogado da doutora Aline, e estou notificando o senhor para que o senhor tire a mensagem publicada. Minha primeira reação foi dizer o seguinte, bom, se o senhor é advogado dela, me mostra o mandato. Respondi pra ela, então me mostra o mandato para saber que o senhor é advogado dela. Segundo, a publicação não ofende sua cliente. Não há ofensa à sua cliente, ao contrário. Eu estou dizendo para ouvir o vídeo até o final, porque no final do vídeo ela falava que ela está com uma pessoa doente em casa e foi na farmácia comprar um remédio. Estou falando até para ouvir até o final. Terceiro, o senhor não leu a mensagem, porque a mensagem está dando orientação de como fazer sustentação. Aí eu fiquei irritado com aquilo, falei, não, agora eu não vou tirar. Decifro uma mensagem, a doutora Aline estava lá no meu Instagram. Doutor Marco Antônio, eu sou advogado. Não aconteceu isso dessa maneira. Eu gostaria que o senhor soubesse como aconteceu isso. E aí eu respondi imediatamente. Falei, doutora Aline, me conte o que aconteceu. Ela me contou e me mandou inclusive as provas do que aconteceu. Ela estava esperando a sustentação oral desde as 10 horas da manhã na sala, como essa sala aqui que a gente está, só que é um lobbyzinho. Como vocês ficaram esperando para entrar na palestra? Desde as 10 horas da manhã ela estava esperando. E ela avisou para o cartório para o serventuário que ela tinha uma pessoa doente em casa e que na parte da tarde ela teria que comprar remédio para essa pessoa. E o serventuário falou não, mas a sua sustentação oral está marcada para a parte da manhã. Ela falou, então tá bom, tô aqui. Ela ficou das 10 da manhã até as 5 da tarde esperando a sustentação oral. Quando deu 5 horas ela fez uma petição e ela me mandou esses documentos dizendo o seguinte, eu não vou continuar esperando, eu não vou conseguir ficar esperando, eu fiquei esperando todo esse tempo, eu gostaria de fazer sustentação oral pedindo redesignação. E saiu. Entrou no carro e foi comprar o remédio. Quando ela estava no meio da rua tocou o telefone dela e ela estava com o telefone no volante e ela apertou a tecla e quando ela apertou a tecla abriu a sustentação oral. Já abriu direto na página aqui com os desembargadores com todo mundo. E aí o funcionário já falando, doutora, a senhora falando de tal só tá dirigindo, doutora, por favor, pare de dirigir. E quando você vê o vídeo você de fato reconhece que é aquilo que aconteceu. E aí eu me culpei. Eu falei, nossa, como eu não dei a chance de ouvir essa mulher antes? Imediatamente eu fui lá e tirei o vídeo. Imediatamente. E aí eu abri espaço pra ela pra que ela pudesse usar a mesma rede social que eu postei pra dizer o que aconteceu. Eu falei, pode gravar um vídeo grave que eu faço questão de postar e eu vou postar esclarecendo tudo. depois no final ela me perguntou o seguinte se você acha que eu devo postar mesmo? Se você não acha que eu vou dar mais luz ao problema? Eu falei, é, você tem razão. Eu acho que você vai dar mais luz ao problema. Eu apaguei o post e ela falou, não, se você apagar tá bom. Eu falei, eu apaguei e assumo o compromisso de todo mundo que comentar sobre isso ou contar a sua história. E lá no Twitter muita gente retweetou e eu fui lá e disse, não é isso e expliquei. Por que eu tô contando esse caso? Porque a internet hoje é mídia que você publica, o que você fala, o que você curte, o que você reposta é sua responsabilidade. Você tem que tomar cuidado com aquilo. Você tem que tomar cuidado pra não passar fake news, pra não fazer pré-julgamento, porque se acontece com você, você não gostaria. Se acontece com você, você chama de injustiça. E se você chama de injustiça com você, por que não é justiça com os outros? Então nós advogados temos uma responsabilidade que ultrapassa o processo. Já que temos, pelo artigo 183 da Constituição Federal, status constitucional da nossa profissão, já que temos função pública, munos público, temos que ter responsabilidade do mesmo tamanho. Com aquilo que falamos, com aquilo que publicamos, com aquilo que repostamos e com aquilo que tratamos na imprensa. Então, o cuidado com a imprensa é sempre necessário pra que você não coloque seu cliente em risco e a sua imagem como profissional também em risco. É isso. Agora, eu quero fazer um comentário também. não, pode responder. É melhor se responder do que eu ficar comentando qualquer coisa. Lorena está perguntando sobre a minha opinião de divulgação de serviços. Mas, Marco, só um minutinho antes de você continuar, nós temos aí menos de 10 minutos. Tá bom, respondo rapidinho para encerrar a sala porque tem um tempo aqui, né? Lorena, essa questão que você está me passando é uma questão bastante séria, porque é um tema que o Conselho Federal está tratando nesse momento, tá? Cada Estado está enxergando de uma forma esse assunto, tá? Hoje a gente tem o Provimento 94 de 2000 que trata da publicidade da advocacia e tem o Código de Ética e Disciplina. São dois textos que tratam sobre isso. E no Provimento 94 não tem nada sobre internet, não tem nada sobre rede social. Lógico, porque o Provimento é de 2000. 2000 a gente não tinha nem internet ainda, né? Menos ainda a rede social. Então, o Provimento é antigo. O Conselho Federal abriu agora audiência pública, já deveria estar cuidando disso por conta da pandemia foi suspenso, mas vai editar novas normas sobre isso. Agora, eu chamo sua atenção porque você precisa olhar de perto como é que entende o Tribunal de Ética e Disciplina do teu Conselho Seccional. Aqui é proibido. Aliás, aqui não. Aqui em São Paulo é liberado e em Goiás o Conselho Seccional entende como ato intracional. É isso. A Renata já adiantou. Então, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, alguns estados proíbem, Pernambuco, alguns estados proíbem publicidade em redes sociais. Bahia, Bahia acabou de dizer que é proibido. a Bahia proibiu inclusive máscara do escritório fora do escritório. Se tiver uma máscara com o teu nome ali no escritório, fora do escritório é infração, o que eu acho exagerado, convenhamos. Mas proibiu, tá proibido. Então, esse assunto é delicado. O Tribunal de Ética e Disciplina de Goiás, nas decisões que deu, proíbe, diz que não pode fazer e não pode patrocinar. São Paulo, por sua vez, diz que pode fazer, tem que ter cuidado com o patrocínio. Como o assunto é muito delicado, é o que eu posso te adiantar agora com relação à jurisprudência que trata desse assunto. Mas fique atenta, porque lá no Conselho Federal, no site do Conselho, tem uma consulta pública. E se você acha que é necessário liberar, vai lá e coloca nessa consulta pública. O AB quer te ouvir, ela tá com a consulta pública aberta. Vai lá e diz, precisa fazer. Minha opinião, a minha opinião precisava regulamentar, mas não proibir. Mas também, a minha opinião é não liberar, porque os grandes escritórios, eu penso assim, os grandes escritórios que têm um poder financeiro maior, as mídias serão mais agressivas do que nós, recém-formados, que não temos possibilidade de investir um valor alto em mídia. então eu acho que a regulamentação, ela deveria mais para limitar do que para liberar. Esse é o meu posicionamento. Eu tenho visto grandes escritórios com grandes publicidades e publicidades bem elaboradas que pegam os grandes clientes. E aí, os recém-formados não têm essa bala na agulha para conseguir esse cliente. É um tema interessante. então temos uma próxima palestra. É bom mesmo. É, esse tema é um tema bem interessante para a gente discutir em uma outra oportunidade. Mas, Marco, nós vamos encerrando por causa do horário. Eu quero agradecer muito você. Sempre foi muito generoso com o Goiás. Sempre compartilhou o conhecimento conosco. E para nós é uma honra ter você. E eu falo isso de coração, porque quando a gente fala em fazer um evento, todo mundo já fala atrás, o professor Marca Antônio. O seu ibope aqui, você está muito melhor do que muita gente. Os colegas preferem muito mais você, sem dúvida alguma, todas as vezes. eu tenho certeza que essa conversa nossa, ela vai render na nossa comissão, isso vai, nós vamos crescer, nós vamos ruminar com tudo isso que você nos ensinou e nós vamos fazer melhor, fazer bem feito. Eu anotei muita coisa que serve muito para mim na questão de gestão e de emoção e eu espero todos, a gente espera melhorar, eu levanto todos os dias com essa, com esse objetivo, eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor. Agradeço muito você, agradeço aos colegas que participaram, agradeço a ESA por estar proporcionando para nós essa reunião e é isso pessoal, acho que todo mundo está muito feliz, todo mundo aprendeu muito, eu sei disso e fica aqui meu agradecimento e um pedido especial, eu não estou toda hora lá no grupo, porque eu já expliquei, mas eu quero que vocês se esforcem bastante com o nosso e-book, que vai ser um sucesso, eu tenho certeza, nós estamos programando, estamos preparando o e-book da nossa comissão. Que legal, os colegas estão escrevendo artigos para isso, vai ser bom. Obrigado gente, boa noite a todos vocês, muita saúde para todos nós e a gente se encontra em outra oportunidade. Obrigado pelo convite. Até logo querido, obrigado. Até mais. Até logo, tchau, tchau. Pessoal, eu sou uma das últimas saídas das festas, mas eu quero agradecer mesmo e quero pedir que vocês, se puderem, possam estar trabalhando mesmo para que a nossa comissão esteja bem. Ellen, você falou que quer falar comigo, eu tinha uma outra reunião, agora, oito e meia, porque eu sabia que nós tínhamos um tempo e eu já passei para oito e quarenta e cinco, eu já até recebi o ID dela. Você pode, por favor, me mandar um e-mail, você está no grupo da comissão, você tem meu WhatsApp, manda para mim o que você precisar, pode mandar no privado, tá bom? Respondo amanhã, um grande abraço para vocês, muito obrigada, viu? Até logo. E aí E aí